E é boi, rapaziada! E é boi, e é boi! Ó lua que da noite vai gloriar Fogueira de São João para contemplar Magia que incandesce o meu viver É só olhar pro céu que vejo você A tua beleza eterna me faz sonhar Te escrevo um verso de amor pra te contemplar O brilho dos teus olhos refletem nos meus E toda tua beleza é coisa de Deus Ó lua que encanta quando cheia E no meu céu clareia e me traz inspiração Ilumina esse boi que é lindo Ilumina esse batalhão Trazendo homenagem a São João Ó lua que reflete o mar e na imensidão clareia Te trouxe o meu batalhão É noite de lua cheia Ó lua que reflete o mar e na imensidão clareia Te trouxe o meu batalhão É noite de lua cheia É noite de lua que reflete o mar e na imensidão clareia Vem, vem, vem Ó lua que da noite vai clarear Fogueira de São João para contemplar Magia que encandece o meu viver É só olhar pro céu que vejo você A tua beleza eterna me faz sonhar Te escrevo um verso de amor pra te contemplar O brilho dos teus olhos refletem os meus E toda a tua beleza é coisa de Deus Ó lua que canta quando cheia Que no meu céu clareia e me traz inspiração Ilumina esse boi que é lindo Ilumina esse batalhão Trazendo homenagem a São João Ó lua que reflete o mar e na imensidão clareia Te trouxe o meu batalhão É noite de lua cheia Ó lua que reflete o mar e na imensidão clareia Te trouxe o meu batalhão É noite de lua cheia Ó lua que reflete o mar e na imensidão clareia Te trouxe o meu batalhão É noite de lua cheia É noite de lua que reflete o mar e na imensidão clareia É noite de lua que reflete o mar e na imensidão clareia É noite de lua que reflete o mar e na imensidão clareia É noite de lua que reflete o mar e na imensidão clareia É noite de lua que reflete o mar e na imensidão clareia É noite de lua que reflete o mar e na imensidão clareia É noite de lua que reflete o mar e na imensidão clareia Legenda por Sônia Ruberti